Salve, salve querida família aqui, Dexter Oitavo Anjo e Afroex 509E, tamo junto aqui ou lá em qualquer lugar Passando pra agradecer a todos vocês que estiveram e que ainda estão por aqui na Gringos Records Comprando CD, comprando ingresso, para estar com a gente no dia 24 na áudio, ok? Tamo juntão aqui ou lá em qualquer lugar, muito obrigado pelo carinho, aqui ou lá em qualquer lugar sempre Paz, muito obrigado Ney, os recordes é o lugar, valeu, tchau tchau